Olá, olá! Chegando no horário de surpresa sem avisar. Normalmente eu entro mais cedo. Opa, vamos colocar aqui. Será que vocês já estão me vendo, me ouvindo? Quem estiver aqui pela primeira vez não me conhece. Eu sou a doutora Ana Luís Aguiar, sou psiquiatra. E se você for do meu grupo de ansiedade, já fala eu sou aí para saber quem está no grupo. Quem não está, entra no grupo. Ah, já estão chegando aí. Eu estou esperando um pouco as pessoas que vão chegando, tá, gente? Se você estiver assistindo esse vídeo gravado, você pode passar aí já um pouco mais para frente enquanto eu estou esperando as pessoas. Todo sábado a gente faz uma live. Eu posto normalmente live, mas... Deixa eu compartilhar aqui com o meu grupo. Normalmente live no grupo. Só um minutinho. Oi, Clarice. Oi, Daniele. A Clarice, eu sei que está no grupo de ansiedade, Daniele. Você já está no grupo? Quem não está no meu grupo de ansiedade, gente, lá tem muitas informações interessantes. Vamos ver. Opa. Gente, eu estou enrolada hoje aqui. Ah, pronto. Nós vamos falar de uma coisa hoje bem interessante. Tudo bem, Clarice? Bem interessante, bem importante. Eu tinha plano de falar outra coisa, mas... Realmente não dá para não falar disso, especialmente por conta de um atendimento que eu fiz ontem. Oi, Ana Maria. Quem está chegando já vai compartilhando essa live. A gente vai falar de uma coisa bem importante e especialmente para pessoas que têm quadros depressivos, né? Porque para quem me acompanha é a Adriana. Boa noite. Oi, Daniele. Pois pronto. Fico feliz de vocês estarem aqui. Estou esperando o Facebook notificar as pessoas aí que eu já cheguei, porque ele demora um pouquinho. E eu sei que vocês estão acostumados a eu entrar mais ou menos por volta das 5, das 4. Eu estou sempre no horário de Brasília, mas hoje como eu não sabia... Como eu não sabia se, na verdade, eu ia chegar no horário certo, então eu não marquei o horário com vocês. Mas vamos compartilhando que nós vamos falar de algo extremamente importante. Eu sei que tem gente que acabou de chegar no grupo de ansiedade, porque muita gente entrou essa semana. E se você estiver no grupo, mas ainda não viu todas as dicas que tem lá, dá uma rolada aí na página. Tem muitos vídeos, muitas postagens que vão te ajudar e que são muitas vezes respostas a algumas perguntas que você pode ter e que você está... Oi, Maria Luísa! E que você pode estar aí se questionando e às vezes me perguntem em outros vídeos que as respostas já estão lá, tá? E se você está me vendo e não está no meu grupo de ansiedade, clica no link acima e entra lá, que eu te autorizo a entrar e lá tem muita coisa boa. Porque... Só um recado também, gente. Algumas pessoas têm me mandado perguntas no... Oi, Zuriel! E aí, vamos conversar com você novamente também. E tem me mandado perguntas no offline. Não dá para eu responder no offline, gente, nas mensagens diretas. Porque se não... Porque são muitas perguntas e eu vou acabar passando o dia todo respondendo. Então, sempre coloquem as perguntas... Oi, Clarice! Outra Clarice! Coloquem as perguntas no grupo, abaixo dos vídeos. Porque assim, a sua pergunta pode ser a dúvida de outra pessoa. E aí, eu sempre respondo por lá, tá? Porque fica difícil para mim ficar respondendo no inbox. Então, prefiram colocar lá mesmo, abaixo dos vídeos, tá? Então, quem chegou, já compartilha para mais gente ir chegando por aqui. Entrando nessa live, porque nós temos tirado muitas dúvidas, né? Depressão e ansiedade são realmente as duas doenças prevalentes hoje em dia. Que fazem com que, inclusive, as pessoas tenham mais outras doenças, né? Quadros depressivos são quadros em que as pessoas... Que favorecem o desenvolvimento de doença cardiovascular, desenvolvimento de câncer, desenvolvimento de gastrite e outras coisas mais, tá? E por isso eu me... E como é o que eu mais atendo no meu dia a dia, especialmente a ansiedade... Eu me preocupo muito com isso. Que bom, Maria Luísa, que você tenha aprendido muito. Fico feliz. Então, botem para frente. Compartilhem esse vídeo para mais gente ir aprendendo e entrando no grupo. Que a gente está montando realmente uma comunidade, né? Uma comunidade para ficar bem mais... Menos ansiosa, menos estressada. Que é o que mais a gente ouve hoje em dia, né? As pessoas dizerem, eu estou estressada, eu estou estressada. Mas a gente pode melhorar muito isso, mesmo sem tanto remédio, né? Apesar de algumas pessoas precisarem, muita gente pode melhorar só com mudanças de posturas ou mudanças alimentares que tem tudo lá no grupo. Então, já que tem todos vocês aí, e eu sei que todos vocês já compartilharam, já curtiram. Se você está nessa página e não curte a página, clica na página para vocês estarem sempre notificados quando a gente entrar online ao vivo, tá? Então, vamos falar então do assunto que eu vim falar hoje, que é não confunda depressão com frustração, tá? Eu resolvi falar disso hoje, gente, nem era o assunto da semana, mas diante de uns dois atendimentos mais marcantes que eu fiz essa semana no consultório, isso é algo que a gente precisa falar. Oi, Margarita. Algumas pessoas confundem depressão com frustração. E isso a gente precisa diferenciar, né? Pode ser que na sua vida aconteçam coisas e situações ou estejam acontecendo coisas que tenham deixado você muito frustrado. Ou que esteja há muito tempo deixando você muito frustrada. E isso pode fazer com que você fique num estado de tristeza que te imobiliza algumas vezes. Eu atendi um caso essa semana que a pessoa estava super mal, foi procurar ajuda, inclusive, por isso, porque estava muito entristecida, não conseguia nem trabalhar direito, estava até sem conseguir se concentrar por isso, porque estava muito frustrada com as suas questões de trabalho. Especialmente porque faz isso há muito tempo. Que bom, Grace, que você gosta. Especialmente porque já faz isso há muito tempo e teve uns problemas com a chefia. E estava extremamente frustrada com a atividade. Oi, Marco. Com a maneira como tudo estava acontecendo. E essa frustração foi se frutificando, foi aumentando e aumentando a sintomatologia. E eu sei que vocês sabem, que vocês já me acompanham, quem está no grupo de ansiedade sabe que eu falo disso, o quanto os estados emocionais e o quanto as questões psicológicas afetam o seu corpo de forma real. Às vezes as pessoas falam de depressão apenas como uma questão de tristeza e isso, obviamente, é um erro. Mas a frustração de longa data e esse processo de você estar triste com alguma coisa afeta seu corpo de fato e, por isso, você tem sintomas. E isso altera o hormônio chamado cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, e começa a gerar um monte de efeito físico. Mas antes de gerar um monte de efeito físico, antes disso se transformar numa depressão, a gente tem que entender quando ela é uma frustração. Antes que ela se torne uma doença. Quando a gente reconhece... Oi, Ana Lúcia. Quando a gente reconhece uma frustração, a gente pode atuar sobre ela. A gente consegue atuar sobre o que está nos frustrando. E é por isso que tem um vídeo que eu falei, não sei se você já viu, mas tem um vídeo que eu falei sobre reconhecimento daquilo que realmente está te causando tristeza. Você precisa reconhecer o que as emoções, os sentimentos que estão te trazendo no dia, estão te dizendo, porque eles estão falando a respeito da sua vida. E a sua vida, a sua frustração, pode estar te sinalizando algo que você precisa mudar, e não que você precisa de um remédio. Então, essa diferenciação é muito importante, gente. Boa noite, Franciane. Essa diferenciação é muito importante. Muitas vezes você está extremamente frustrado com a sua atividade profissional no momento. Oi, Rosane. Você está extremamente frustrado, né, Liliane, ou com o relacionamento, ou com a sua relação com o seu filho, ou com a sua relação no seu relacionamento. Então, algumas vezes você está vivendo essa grande frustração e você está achando que você está deprimido. E não. O seu tristeza e o que o seu cérebro está te dizendo, o que a vida está te mostrando, é que existem coisas... Oi, Lourdes. É que existem coisas... Não é a parecida. Dona Maria Iris está sempre nas lives, né? É que existem coisas que você precisa mudar. E eu me preocupo muito com isso. E uma paciente que veio para mim essa semana, chegou achando que queria, que precisava aumentar a dose de remédio que ela usava, inclusive ela tinha começado o tratamento com outro colega, que precisava aumentar a dose da medicação que ela usava, porque ela estava muito triste e ela achava que o remédio não estava fazendo efeito, porque ela continuava muito triste e chorando fácil. E aí, a gente foi conversar, obviamente eu sempre falo nas consultas e converso de fato para saber se é isso que está acontecendo, e ela estava, na verdade, vivendo uma enorme frustração no casamento. Não se tratava de remédio, né? Tanto que algumas coisas que a gente foi falando foi dando uma série de... Iluminando os pensamentos dela sobre algumas coisas, né? Então... E eu, obviamente, não subi o remédio, porque depois da nossa conversa, o que a gente descobriu foi que ela estava vivendo uma enorme frustração no relacionamento. E a tristeza dela estava falando isso para ela. E ela tinha que atuar... Ela não estava tendo carência de remédio na vida, ela estava tendo carência de outras coisas, inclusive carência de resolução de situações. Porque, às vezes, algumas coisas que você vai empurrando com a barriga, você vai empurrando tanto ou empurrando tanto que uma hora elas te engolem, e você não sabe mais se está doente ou se está frustrado. Então, identifiquem... Oi, pessoal! Vocês que chegaram agora, a gente está falando da diferenciação entre depressão e frustração, nesse momento, tá? Da gente diferenciar e identificar o que a tristeza está nos dizendo e que não necessariamente isso é uma doença, tá? E se você chegou agora, compartilhe esse vídeo, porque a gente está falando disso e isso é extremamente importante, tá bom? Oi, Daiane! Então, eu me preocupo com isso, porque a gente não pode tornar tudo doença, gente. E muitas vezes a doença é uma coisa que a gente não teve cuidado antes e ela se transformou, porque os estados de tristeza causam alterações fisiopatológicas, né? causam alterações no teu corpo, nos teus hormônios, na maneira como o teu corpo funciona. Então, esse recado precisa ser dado, porque as pessoas confundem muito estar doente com estar frustrado. Então, identifica o que o teu estado está querendo te dizer, e eu sei que muitas vezes, se você tiver... tem determinadas situações que frustram, impactam tanto que ela te deixa paralisada. A Clarice está dizendo, uma situação que nos frustra e ou nos impacta inicialmente é algo apenas emocional, temos até sintomas, mas são normais nesse momento, nesse momento de ajuste, seria um ajustamento? Ajustamento é uma coisa importante que você falou, Clarice. Aliás, que ótima colocação, porque muitas situações, existe uma coisa que a gente chama de transtorno de ajustamento. Algumas situações... Muito bom, Clarice! Algumas situações na vida, como separação... Oi, Neuza! Separação, mudança de cidade, perda de emprego... Esse ano e ano passado foram os anos que eu mais recebi pessoas em estados depressivos por desemprego, de endividamento. Perda de emprego, mudança de um filho de cidade, mudança de... questões financeiras. Existem impactos de situação na nossa vida que podem gerar em você sintomas semelhantes a um quadro depressivo ou mesmo um transtorno de ansiedade. E isso chama transtorno de ajustamento ou adaptação. E se não tratar de... Vou já explicar, Clarice, só um minutinho. E o transtorno de ajustamento ou transtorno de adaptação, eles têm um tempo, eles normalmente duram 30 dias, por aí. E você entra num estado como se estivesse extremamente deprimido ou em crises de ansiedade, como se vivesse um transtorno de ansiedade. E esse momento... Muita gente... Eu pego gente com o transtorno de ajustamento de três semanas muito mal, de duas semanas muito mal, depois de uma determinada situação. Luto causa muito isso. Perda de alguém causa muito isso. Transtorno de ajustamento não é transtorno depressivo. Como o próprio nome diz, o teu cérebro, a tua vida, tá se adaptando a uma nova situação. E essa adaptação a uma nova situação gera um monte de coisa no seu corpo e gera em você essa alteração emocional. Se não tratar de um transtorno de ajustamento que é muito limitante, ele passa a sim... Pode sim se transformar em um transtorno depressivo. mas ainda não é, tá? Por isso que eu estou fazendo essa diferenciação. Às vezes, as pessoas não conseguem saber o que elas estão vivendo e começam a chamar tudo de depressão. Você pode estar em um estado deprimido por uma situação ter acontecido, mas não necessariamente estar vivendo um quadro de depressão, um quadro patológico de depressão. por isso que a avaliação é importante. Por isso que alguém que sabe disso é importante. Porque isso faz com que mude tudo. E nesse período de ajustamento não necessariamente você precisa de remédio, tá? Tristeza é normal. Pois é, Clarice. E a tristeza sendo normal, a gente precisa saber quando ela está acontecendo e o que que ela está... o que que ela... o que que ela está te dizendo, né? E por isso que eu falo das emoções primárias. Tristeza, raiva, alegria... Tristeza, raiva... Tristeza, raiva, alegria... E medo são emoções primárias. Então a gente tem que saber quando elas... o que que elas estão querendo dizer. Então não confunda estar frustrado com uma determinada situação com estar deprimido. Se você está frustrado é hora de você fazer um planejamento para... como eu falo, né? Eixo, centro. Parar, pensar a respeito disso. Tá? E começar a fazer um planejamento de mudança para que a sua frustração não seja algo arrastado e arrastar esse estado faça com que você deprima. Tá? Primeira vez aqui com você pensei que eu estou com depressão mas na verdade eu estou frustrada mesmo. É, Rita. E isso é importante porque às vezes a gente se vê doente, se sente doente. Frustração pode te fazer se sentir doente. Né? E quando a situação é arrastada demais a gente fica e adoece mesmo. Te leva e começa. Aí sabe aquele povo que tem gastrite que tem refluxo que tem o tempo inteiro situações em que ele precisa de um remédio precisa de uma abordagem ele adoece fácil porque começa a alterar teu corpo e diminuir tua defesa tua imunidade. Então se você está vivendo uma grande frustração algumas delas exigem ajuda de um profissional de um psicólogo por exemplo para te ajudar o bom psicólogo para te ajudar a fazer um planejamento e entender porque que você se sente paralisado porque às vezes o estado de frustração é tão grande que você não consegue mover um dedo. Tudo parece impossível de ser mexido porque você fica mais parece que qualquer coisa você vai perder muito. Qualquer coisa você vai ah peraí mas eu não posso mexer nisso é meu relacionamento é minha filha é meu trabalho não, não dá para mexer em nada. Às vezes você fica num estado em que você acha que não dá para mudar nada que aquilo é definitivo. ah não você não conhece meu caso meu caso porque nesse estado você sempre acha que o seu é impossível de mudar então você precisa se você precisa de ajuda de terceiros procura ajuda de terceiros de um profissional que vai te ajudar se não senta escreve faz um planejamento do que é possível tá então diferencie bem isso uma outra coisa um outro ponto além de não confunda depressão com frustração Cristiane boa noite estou tomando dois antidepressivos mesmo assim ainda não estou sentindo diferença ou eu tomar um ano e outro mentiriz é peraí Cristiane existem várias questões nisso tá não é só uma questão emocional porque nem sempre um estado depressivo é resolvido com antidepressivo existem outras coisas inclusive intestinais que eu falo lá no grupo se você não está no grupo entra aí e a gente vai falando disso também que bom Lourdes e a ideia é que você aprenda a fazer essas diferenciações a segunda coisa de não confundir depressão é não confundir depressão também com decepção e por que que eu estou falando de decepção vou contar pra vocês uma história essa semana eu atendi uma pessoa em que ela ela e o marido decidiram estudar os dois não tinham terminado alguns cursos eles resolveram fazer ele tem uma uma loja e não tinha terminado nem o ensino médio nem ela e ela resolveu combinar com ele e investir em em estudo em crescimento pessoal e ele resolveu fazer junto com ela tudo isso no meio do caminho ele desistiu disso e ela resolveu continuar resolveu continuar e hoje ela está fazendo faculdade e trabalhando mas fazendo faculdade porque ela decidiu investir nela mesma desde o dia que ela começou a fazer a faculdade o marido dela as brigas começaram e ele não consegue parar o tempo inteiro ele coloca ela pra baixo o tempo inteiro ele diz que ele fala ela chega tarde porque ela estuda a noite o tempo todo ele fala que ela que não deve estar fazendo isso que está atrapalhando a família e uma outra coisa que ele fala o tempo inteiro é que ela está fazendo isso pra pisar em cima das pessoas porque ela vai ter um emprego muito melhor porque ela vai se sobressair e isso isso na verdade se você já viu esse tipo de situação isso na verdade é uma questão dele não é dela na verdade ele está projetando nela uma frustração dele e não dela e ela ficou muito decepcionada com isso e ela está super mal tem chorado fácil por tudo isso tem tem ficado triste o dia inteiro com isso porque os conflitos começaram exatamente depois dela querer viver ter uma vida melhor né começou a ter o medo dele exatamente isso expressa o medo dele e aí ela começou a ficar muito decepcionada com a reação dele que deveria ser parceiro com a reação dele pra ser com a ideia de crescimento dela ele está com medo é como se ele perdesse o posto porque até hoje ele dominasse na cabeça dele o fato dela fazer e ser diferente ser melhor vai fazer com que ela domine ele perca espaço enfim uma série de coisas e ela está vivendo uma grande decepção nessa relação porque ela está entendendo que ele não quer o crescimento dela mas aí a gente conversou obviamente e consegui fazer ela entender que isso é exatamente uma grande insegurança dele não tem a ver com ela então na verdade e ela foi uma das pessoas que essa semana achou que era uma questão de remédio que ela precisava aumentar o remédio e não é uma questão de remédio o entendimento de quem ela é e o entendimento de que ela está fazendo por ela e que essa é uma questão e que ela está correta de fazer por ela e que isso é uma projeção dele é uma questão dele vai fazer e já fez muita diferença na vida dela deu uma série de insights pra ela em consulta mas a gente tem que diferenciar essas coisas o fato de muito se falar de depressão e de depressão ser uma doença super prevalente hoje faz com que quando a pessoa entra nesse estado ela já ache que está doente mas a dica de hoje o que eu mais quero que vocês entendam é aprendam a ler os sinais que a vida está dando ela está muito certa mesmo Zeriel porque ela está investindo nela e às vezes a gente vê os casais se separando ou as situações acontecendo porque um quer crescer e o outro quer ficar ou crescem para lados diferentes não há apoio nenhum e eu resolvi falar com vocês isso hoje porque me preocupa muito essa confusão que as pessoas fazem em relação àquilo que está vivendo porque pensa só é muito mais fácil você achar que é uma doença porque uma doença teoricamente as pessoas acham que uma doença um remédio vai lá e resolve então quando o remédio resolve eu não preciso lidar com isso Silene a gente vai falar disso depois tá a gente vai falar disso depois mas em outro momento e quando a gente percebe que é doença a gente resolve como se fosse bem fácil como mágica o remédio vai lá exato Clarice a gente vai lá e resolve como mágica mas quando é algo que você tem que enfrentar e resolver aí a gente não quer porque muitas vezes resolver uma situação exige mexer com coisas que pra você teoricamente são imexíveis né ou que vão movimentar vão movimentar muitas coisas na sua vida e às vezes sim a gente precisa movimentar coisas muitas coisas na vida pra poder resolver um problema e é por isso gente que muita gente não sai do estado depressivo porque ela fica dizendo meu remédio troca meu remédio muda meu remédio tomo calmo eu não consigo dormir gente insônia é uma coisa séria tem gente que tem insônia primária de fato mas tem gente que precisa identificar o que que tá tirando o teu sono e é resolvendo aquilo que tá tirando o teu sono que a sua que você vai dormir de noite nem sempre a gente precisa botar sono a gente às vezes tem que descobrir o que tá tirando o sono e eu tenho certeza que alguns de vocês que estão me ouvindo agora sabem o que está tirando o teu sono não é? diz-se não é? muitos de vocês sabem que não que muitas coisas estão tirando o teu sono é preciso sim Clarice é preciso olhar pra si mesma é preciso olhar às vezes você tá olhando de fora você tá olhando só pra fora né? a Daiane porque tem dias que estamos muito bem no outro sem motivo nenhum acabamos tristes angustiados desanimados meu Deus isso é muito desgastante é desgastante mesmo então a ideia o que eu tô ainda tenho uma sensação todos ao meu redor quando saio de casa vai além da psiquiatria porque eu nunca vi um psiquiatra que trata assim como você é Cristiane porque na verdade saúde mental é muito mais do que uma questão de é se conhecer melhor Liliane exatamente observar os sinais existe saúde mental é muito mais do que uma questão de remédio sabe? muita gente nem precisa disso muita gente não precisa de remédio muita gente tá precisando resolver problemas né e é interessante porque algumas vezes por que que eu falei outro dia eu tava falando vocês devem ter visto um vídeo que eu falei de algumas pessoas que participam de alguns grupos na rede social e que esses grupos nesses grupos elas apenas se alimentam da doença elas apenas se alimentam daquilo que elas ficam procurando o tempo inteiro o remédio que resolve se fulano tomou o que que você sentiu aquilo começou a alimentar a vida dela você precisa se identificar primeiro saber quem é você pra depois você buscar fora o motivo do seu estado você precisa procurar dentro nomear o que sente e pensar é um início sim você precisa dar nome a gente precisa dar nome pras coisas enquanto a gente não dá nome pras coisas a gente não sabe lidar com ela enquanto você não sabe o nome daquilo que você tá lidando você fica desesperado querendo uma solução é preciso voltar pro eixo aqui mesmo que as coisas estejam difíceis pra gente saber com o que que a gente lidar a gente lida né cada vez mais sei que eu estou tomando remédio à toa Eliane às vezes sim viu quando você tá algumas vezes você tá tomando remédio à toa mas já vi em vários casos tem paciente você tira o remédio ele fica melhor né enfim essa é uma outra conversa pra um outro momento mas essa é uma observação importante por quê? porque depressão gente quem me acompanha sabe que tanto depressão quanto ansiedade são doenças multifatoriais e multifatoriais significa que existem vários fatores que causam e um deles é são as questões psicológicas né as coisas as questões psicológicas são extremamente importantes por isso que eu falo de terapia direto porque quando você tem uma coisa que você não resolve você arrasta ela pode virar doença e alterar teu corpo e aí sim você começa a ter que tomar coisas até ter que ter uma abordagem algumas vezes medicamentosas ou de outras coisas porque altera teu intestino altera teu cérebro altera um monte de coisa então essa live é pra um desses fatores essa live é pro fator emocional que você tem que entender essa sinalização gente nosso cérebro é incrível nós somos feitos de um jeito incrível e se nós fôssemos pessoas que descobriam e entendiam os sinais nós seríamos menos doentes nós seríamos menos doentes se a gente respeitasse o que a emoção tá falando o que o teu cérebro tá te dizendo porque depois chega um momento quando você não respeita e você adoece chega um momento que você nem sabe mais onde foi o começo tem gente que não sabe nem quando foi que começou o seu estado tem gente que não sabe quando começou a ficar triste quando você pergunta quando que começou a pessoa fica assim ela já tá vivendo tanta questão do remédio de substituição de exame de não sei o que ela tá vivendo já tanto isso que ela não lembra do começo porque ela não entendeu os sinais que estavam sendo dados desde o começo sim o intestino é o cérebro emocional mesmo é o segundo cérebro né Clarice por isso que tem muita gente que nunca vai melhorar da depressão enquanto não tratar o intestino mas essa é a parte 2 né tanto que existe a expressão por que que existe por que que vocês acham que existe a expressão me borrei de medo ou enfesado gente gente o intestino é o segundo cérebro e ele se altera sim nas questões emocionais tá então a principal coisa que eu queria falar pra vocês era essa que bonzinho é bom que você entende e quem chegou agora compartilha esse vídeo porque eu acho que isso é extremamente importante a gente tá vivendo uma sociedade adoecida uma sociedade cheia de gente tomando um monte de coisa que se fosse um pouquinho mais esperto sobre o que a vida tá te mostrando você estaria num estado melhor você estaria num estado de não doença sabe entenda o estado depressivo é que esse estado de tristeza não é estado patológico de depressão você pode estar num estado depressivo provisório por algo que aconteceu algo que você não tá não tá conseguindo resolver mas não necessariamente estar com estar doente então entenda esse sinal tá quadro depressivo é muito sério é grave é uma coisa que a gente tem que tratar mas também precisa ser pra sempre existem pessoas que tomam remédio de longa data vários fatores que fazem ficar uma coisa mais crônica de longa data mas a maioria isso não é a maioria mas por que que a maioria é gente que não consegue sair é gente que não consegue mudar o estado porque a maioria não faz leituras de si mesmo só fica procurando o que que tá causando é o externo é meu corpo é fulano sabe gente que você vai conversar e ela sempre acha que a culpa é do outro que a vida dela que ela tá assim porque fulano faz isso com ela porque é minha mãe porque é meu pai porque é meu marido porque é minha mulher gente que é sempre um terceiro nunca é ela a melhor forma de você resolver um problema é você ser o principal responsável por ele quando tudo é na sua mão quando a coisa tá na sua mão é muito mais fácil você resolver mas normalmente quem terceiriza é aquele que não quer resolver porque é o outro que tem que mudar não é você só que quando você faz mudanças o externo muda quando você começa por exemplo a limitar e dizer não o teu externo muda tem pacientes que eu falo assim olha quando você começar a dizer não todo mundo vai ficar perto da vida quando o povo começar a ficar falar ficar pé da vida quando as pessoas estiveram dizendo nossa como você tá estranha agora tá chata tá dizendo não pra tudo é porque tá dando certo é porque tá funcionando porque quando você muda o externo muda e quando você mexe uma coisa tudo tem que se mexer e na verdade quando um sistema pensem numa coisa na química a gente estuda muito isso os sistemas o equilíbrio dos sistemas toda vez como é que você tem um sistema equilibrado quando todos eles estão na mesma velocidade as moléculas daquele sistema estão na mesma velocidade na mesma temperatura e na mesma pressão certo isso é um sistema químico digamos assim assim ele se equilibra quando uma moléculinha né quando uma molécula daquele sistema muda altera a velocidade muda a velocidade esse sistema se agita e ela se agita e ela quer sair dali só que pra essa molécula sair desse sistema esse aqui essas outras vão ter que se mexer pra se reequilibrar mas qual é a tendência a tendência maior é que essas aqui puxem essa pra voltar ao equilíbrio quando você muda por exemplo na sua família quando você quer mudar a postura e não agir como antes a tendência é que ninguém aceite isso e todo mundo fique pé da vida porque você tá saindo do modelo anterior então vai ter que mexer na vida de todo mundo ele tende a voltar exatamente Clarice ele tende a voltar ela quer na verdade que você volte o estado anterior porque assim deixa todo mundo confortável mas às vezes sim você precisa sair do sistema aguentar essa 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 tentativa de puxar pra você ser como era antes você precisa suportar isso é a única maneira de você forçar esse sistema a mudar e você ter uma vida melhor minha gente mas não é todo mundo que suporta isso não é todo mundo que consegue fazer isso depende muito do indivíduo mas eu vou te dizer não tem como ser diferente quando você mudar sim o sistema vai mudar o externo o entorno muda quando você muda né então não espere que o outro mude sabe por quê porque algumas pessoas vão dizer ah mas o meu sei lá meu marido não vai mudar nunca mas pra que que ele vai mudar tá confortável pra ele a minha irmã não vai mudar ué pra que que ele vai mudar gente se você faz tudo que a pessoa quer tá sempre se comportando igual pra aquela pessoa não tá incomodando não tá incomodando você e é o incomodado é o que sofre que precisa mudar não é o que não sofre ah mas eu já falei mil vezes pro meu filho foi outro dia né toda vez eu peço pro meu filho ajeitar lá o quarto dele porque ele tem 13 anos e ele não faz nada e toda vez eu peço e ele nunca faz aí depois aí o que que você faz ah eu vou lá e faço então por que que seu filho vai fazer esse ele seu filho não é idiota ele sabe ele tem quem faça não é a gente só pensar a gente precisa raciocinar isso né a gente tem que agitar o sistema claríssimo pois é não é fácil Júriel não é fácil viver não é fácil na verdade né viver em sociedade em família não é fácil mas a gente tem que perceber os sinais daquilo que nos causa sofrimento e é esse sinal que vai fazer com que você detecte isso que você estabeleça um planejamento de mudança ou busque ajuda pra mudança pra que você não entre num estado de doença porque gente eu já falei quem entra num estado de doença muitas vezes não sabe nem onde foi o começo e a gente precisa saber onde é o começo pra gente poder mudar o caminho pra gente mudar a trajetória da estrada né e não é fácil e por isso nem todo mundo faz porque aquilo que é fácil todo mundo faz o que é fácil é se manter como está e ser diferente mudar a conformação do sistema não é pra todo mundo nosso cérebro é inteligente foi feito pra você se manter no menor gasto de energia por que é difícil mudar um hábito porque mudar um hábito gasta muita energia e as suas células o seu corpo tende a manter você no mínimo estado de gasto e esse mínimo estado de gasto é manter você onde você está então eu espero que vocês tenham entendido o objetivo dessa live fácil não elimina sofrimento é aquilo que é fácil realmente não elimina sofrimento tem um outro comentário aqui que eu queria que a Clarice fez eu vi um vídeo ótimo sobre isso sim a Cláudia Madureira ela é mais conhecida como Cláudia Madu na internet a Cláudia Madu é a nossa psicóloga de referência aqui no grupo de ansiedade também ela fala muito disso especialmente porque ela fala muito dos casais também nas lives ela fala disso inclusive muita coisa eu aprendi com ela essa questão da identificação dos sinais é algo essencial e por isso que eu falo um bom psicólogo sabe identificar muito bem isso e consegue detectar e ajudar as pessoas a fazer essa transformação tem o vídeo de dizer não é dizer não é muda vidas então eu espero que vocês tenham entendido o meu objetivo algumas lives eu tenho feito com essas tratando dessas questões porque eu acredito em causas multifatoriais do transtorno depressivo e do transtorno de ansiedade e também porque a maioria dos pacientes deprimidos 80% dos pacientes com depressão passaram cerca de 30 de 3 anos muito ansiosos então o estado ansioso não resolvido gera estados depressivos gera depressão tá então obedeça veja os sinais trate seus quadros veja o que a vida está dizendo veja o que sinais estão te dando não não se sinta não segue para isso tá porque senão vai chegar um momento em que você nem sabe onde foi o começo e é melhor resolver quando é o começo quando é no começo tá bom espero que você tenha te ajudado que você compartilhe essa live para frente manda para frente a gente precisa de mais pessoas sabendo disso falando disso entendendo as coisas com mais lucidez a gente precisa de lucidez tá gente para resolver problemas para fazer até para atuar sobre si mesmo e até para fazer as próximas escolhas depende de nós sim Grace e quando a gente a gente traz para depender de nós mesmo que tenham coisas que sejam os outros que fazem mas quando a gente traz aquilo para a nossa responsabilidade de mudança a gente consegue atuar enquanto você disser que a culpa é do outro é do governo é do estado é do não vai funcionar tá então fiquem bem tá que vocês tenham ótimos dias ótimo fim de semana e semana que bom Liliane que bom que você está gostando do grupo Dalva gente a Dalva está no grupo e tem várias pessoas aqui que estão no grupo de ansiedade se você não faz parte clica no link acima desse vídeo entra no grupo de ansiedade que tem um monte de coisa lá e que vão te ajudar a ir da sua casa de longe a melhorar o seu estado tá fiquem bem e até o próximo live o próximo vídeo durante a semana a gente vai trazendo novas dicas lá dentro do grupo para que você fique melhor e tenha uma vida de qualidade para que a gente construa um país um mundo com mais saúde mental e mais lúcido e mais calmo tá bom um beijo para vocês e até a próxima tchau tchau